E aí, tá gostando das aulas de ética? Legal, né? Nem parece que é um estudo para a prova. Fala sério. Mole, muito fácil. É, quando a gente for falar dos deveres, das proibições, aí tem uns detalhes a mais. Mas essa parte é tão gostosa de falar, né? Vamos lá. O servidor deve prestar toda a sua atenção. Olha isso aqui, é muito legal. Toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente pelo seu cumprimento. E assim, evitando a conduta negligente. Tem que obedecer às ordens superiores, claro. No judiciário, nós servidores do judiciário, nós temos uma máxima. Manda quem pode, obedece quem tem juiz. É, juiz mandou, a gente obedece. Mas, né, você pode, de repente, conversar, mostrar para o juiz a sua opinião, se for possível, né? Mas eu sempre, eu sempre digo isso, eu sempre conto a minha experiência, né? Eu, 20 anos, toda hora eu tenho um caos, uma história que já vivi. Certa vez, a juíza mandou, Caldete, faz assim. E o doutor, eu entendi a sua ordem. Mas a senhora não acha melhor fazer de outro jeito por causa disso, disso, disso? Eu lhe fundamentei toda a minha tese. A juíza, Caldete, eu entendi o que você falou, mas eu quero que você me obedeça. Ô, sim, senhora. Feliz. Feliz. Não fiquei aborrecida, mas não fiquei aborrecida mesmo. Sabe por quê? Porque ela é a chefe. Ela é a dotada de hierarquia. Eu sou subordinada. Eu obedeço. Ponto final. Entendeu? A obediência não quer dizer que está se reconhecendo que você não pensa. As pessoas confundem muitas coisas. Pelo amor de Deus. É claro que toda equipe, todo grupo precisa de um líder. De um comando. Claro. As manifestações que nós tivemos, né? Há bem pouco tempo, né? Que lotaram ruas, praças, avenidas inteiras. O Rio de Janeiro lotou. São Paulo parou. De repente, o que se percebeu? Cadê o líder? Por que não continuaram? Não tinha uma liderança definida. Não se enxergava. Foi lindo por isso, mas também se enfraqueceu por isso. Não existia uma liderança. Aí se acharam algumas pessoas que manifestaram a ideia nas redes sociais e ali tentaram encontrar um líder que não eram líderes. Entendeu? Certo? Porque é inerente ao ser humano. É inerente ao ser humano. Precisa de alguém pra coordenar, pra liderar. Então, o servidor sabe, e olha, um outro cuidado muito importante, é que o código de ética, ele não se confunde com o estatuto, com o regime disciplinar estatutário. Você sabe, lá da lei 8.112, por exemplo, que é o estatuto dos servidores federais, tá lá o dever, dever de obedecer as ordens superiores, salvo se manifestamente ilegais. A inobservância de um dever gera uma punição, uma penalidade disciplinar. Ok? Não confundam com uma regra ética. Que o objetivo do código de ética não é punir o servidor. Não, não. Nós vamos ver que as comissões de ética podem até aplicar uma penalidade muito branda. Mas, o objetivo do código de ética não é servidor impor ao servidor de uma forma coercitiva, uma conduta sob pena de uma reprimenda disciplinar. Não é isso. Isso tá lá. Já tem uma lei pra isso. É o estatuto. Pra que que iam fazer outra lei igual? O que se quer, com o código de ética, é conscientizar o servidor, pra que ele adote essas condutas de uma forma consciente, de uma forma inerente à sua vivência. E não somente à sua vivência funcional, mas à sua vivência enquanto ser humano, enquanto cidadão. Que isso esteja intrínseco nele, entendeu? E aí, apesar de lógico, o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais, está relacionado a um dever estatutário, é uma regra deontológica num código de ética que deve ser vivenciada pelos agentes públicos federais. Velando atentamente pelo cumprimento das ordens, evitando aí a negligência. Olha, o descumprimento de uma ordem vai gerar aí uma negligência. Os repetidos erros, o descaso, o acúmulo de desvio, tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir. E caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Eu, que sempre fui muito questionadora, né? Quando eu cheguei no serviço público aí, já melhoramos muito. Hoje, graças a Deus, muitos, não são todos, mas muitas pessoas que ingressam no serviço público, talvez isso aconteça com você, inicia sua vida funcional com treinamento, com curso de iniciação funcional. O programa de iniciação funcional tem vários nomes. E aí, isso é ótimo. O que acontece é que, quando eu ingressei, era o seguinte, olha, você chegou, aqui está a sua mesa, aqui o computador, o trabalho é esse, 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 pode sentar e começar a trabalhar. Assim, na lata, sem nenhum treinamento. E aí, o que a gente fazia? Vem cá, como é que fazia? Desesperado, né? E aí, as pessoas iam passando aquele procedimento mecânico. Aí, assim, depois que você começava a verificar, questionar, você, tá, mas por que é feito desse jeito? Parece incoerente, parece estranho, né? Ah, aí me falavam isso direto. Claudete, sempre foi assim, sempre foi assim, mas é, mas está errando. É, sabe por quê? Por causa disso, 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 disso. E sabe o que eu já ouvi? Ih, Claudete, tu está lendo demais. Ai, você lê demais. A gente estava quietinho fazendo isso aqui a vida toda e agora você vai dizer que está errado. Ué, mas tá. Tá, tá errado. Tá equivocado. Ok? Olha, cuidado com o detalhe. Quando o administrador resolver investigar, quando ele apurar o erro funcional, quando ele instaurar uma sindicância contra você, quando ele instaurar um pátio contra você e isso não é praga, é, não, isso aqui é só uma constatação, você não pode apresentar como tese de defesa que sempre foi assim. Não, sabe por que eu fiz assim, chefe? Porque todo mundo faz. Primeiro que você mostrou, que não raciocina, que não conhece suas normas de trabalho e ainda fez pior, entregou todo mundo, né? Olha só, você ficou mal com o chefe, ficou mal com a administração e ficou mal com seus colegas. Então, por favor, vamos buscar a correção, a adequação na atitude funcional. Toda ausência injustificada do servidor, de seu local de trabalho, é fator de desmoralização do serviço público. O que quase sempre conduz a desordem nas relações humanas. O que que eu te falei? Pode faltar no serviço público? Não, claro que não. Claro que não pode faltar. E a falta, como eu já disse, é um ilícito funcional, né? É um ilícito funcional. Eu não sei se eu te falei aqui, olha, são tantas aulas que nem sei se foi pra você mesmo que eu falei. Pode faltar? Não, não pode faltar. A falta é um ilícito funcional, eu falei isso, não foi aqui não, eu falei lá no módulo de estatuto dos servidores. A falta é um ilícito funcional, pela inobservância de um dever funcional estatutário, que é o da assiduidade. Mas também ela é uma conduta inadequada nos termos éticos. Por quê? Porque a ausência é fator de desmoralização do serviço público. Claro que é, né? Tanto que isso é difundido, né? Ah, o servidor trabalha quando ele quer. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Por quê? Porque o servidor está cada vez mais sendo cobrado. Olha a minha vida. Eu tenho uma flexibilidade maior no meu horário de trabalho. O oficial de justiça, ele, a não ser os dias de plantão, ele não precisa estar dentro do seu local de trabalho, porque o trabalho dele é na rua. E na rua a gente não tem hora pra trabalhar. Tem dia que eu trabalho de 8 às 8, de 8 da manhã às 8 da noite, ou às vezes até mais. Mas tem outro dia que eu não preciso ir na minha unidade. É, não preciso. Por quê? Porque eu já extrapolei. E segundo, eu tenho os relatórios a elaborar, que graças a Deus hoje eu posso elaborar os meus relatórios em casa. Então muitas vezes eu estou trabalhando 10, 11 horas da noite, fazendo as minhas certidões. Eu estou trabalhando num domingo, porque o juiz mandou eu ir lá no domingo. Entendeu? Então quer dizer, muitas vezes eu falo, eu já, tem umas pessoas que são venenosas, né? Aí uma vez falaram assim pra mim, Ê, Claudete! Cheguei no fórum. Ê, Claudete, você trabalha aqui ainda, é? Nossa, nem te vejo! Ô, veneno, quase que eu falei assim, ó, limpa aí, ó. Tá escorrendo seu veneno. Pois é. Mas eu respirei e dei a seguinte resposta. Eu falo assim, pois é, eu estava trabalhando. Sabe por quê? Porque o oficial de justiça, o local de trabalho dele é a rua. O oficial de justiça dentro do fórum não trabalha. Ele está ou de plantão ou ele está enrolando, das duas, uma. É, é isso. Porque o pouco tempo que a gente vai lá é só pra entregar mandado, pegar mandado. Isso é característica do meu desempenho. Entendeu? Não é falta. Agora, eu já fiquei 10 anos dentro de uma unidade, eu tinha que cumprir o horário estar ali. Sempre eu procurei observar. Não estou dizendo que eu nunca cheguei atrasada, porque acontece. Mas eu sempre procurei cumprir o meu horário e, pelo contrário, sabe o que tem acontecido? Nós, servidores atarefados, que estamos muitas vezes, doamos horas extraordinárias para o Estado. Né? Para a administração pública. Fácil a cum. Lógico que não pode. Traz desordem, sim, nas relações humanas. Certa vez, eu era chefe de uma unidade e nessa unidade tinha servidor cedido pela prefeitura. Aí, os servidores cedidos, uma servidora, ela se achou no direito de vir quando bem, né? De trabalhar quando bem, entendesse? Porque ela ganhava menos que os do Estado, né? Os demais efetivos. E aí, eu falei assim, não, ou você pede para voltar para a sua unidade de origem ou você vem trabalhar todo dia. É assim. Só que a criatura continuou faltando. E aí, as pessoas têm essa mania, né? É, ela quer o que o outro tem de bom. O que o outro tem de ruim, ela não quer não. Mas ela quer os mesmos direitos, os bons direitos que ela acha que é direito do outro. Então, assim, a minha equipe estava querendo copiar aquela conduta, porque, assim, ah, já que fulana pode faltar, eu também vou faltar. Eu falei assim, pode não. Ela está levando as faltas dela. Mas não está dando em nada, mas vai dar. E aí, fiquei sabendo que as faltas que eu comunicava, ela tinha alguém lá dentro da unidade que tirava. Eu falei assim, ah, é? Pois agora eu vou resolver. No dia, na hora, eu liguei para o chefe maior do município. Liguei para o prefeito. O prefeito, ó, eu, Claudete Pessoa, estou devolvendo a sua funcionária. Muito obrigada, mas eu estou devolvendo pela inassiduidade. Pronto. Aí ela foi exonerada e depois sofreu lá o processo administrativo. É isso, ok? Não estava me trazendo desorda, a minha equipe, que era excelente, estava indo para o ralo. Certo? Então, precisa o servidor estar comprometido com o seu desempenho, com o seu local de trabalho, com o seu comparecimento, sob o plano de desmoralização do serviço público. O que mais? O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração. Pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Parece, assim, um discurso furado? Como assim? Eu? Eu, formiguinha, né? Na administração pública tão imensa. Eu, servidor efetivo, humildinho, lá do interior. Vou fazer diferença? Vou contribuir? Sim, você faz a diferença. Claro que você pode fazer a diferença. Certa vez, na minha estrutura administrativa, criaram um novo setor, jogaram todos os oficiais, que é a central de mandato, jogaram todos os oficiais de justiça lá dentro e, de repente, a gente ficou assim. O que a gente faz aqui? Como é que é? E agora? Aí, estávamos de muito, né? Estava bem complicado. O que eu fiz? Fui lá na unidade de, né? Na corrigidoria. Você falou, olha só, bota um curso lá para a gente. Está precisando. Você falou, Dete, o curso está defasado, está sem instrutor. Você se habilita? Eu, sim. Eu dou meu jeito. Eu tento, né? Não sei se eu estou qualificada, mas eu tento. E aí, eu fui fazer a pochila e eu fui ser servidora instrutora e eu, que era, eu do interior, a mais novata, né? Ali no grupo e eu fui buscar. E isso melhorou muito, ajudou, sim, ao melhor desempenho de todos. Percebeu? Então, eu digo sempre isso para os meus colegas quando eu falo para eles na qualidade servidora e instrutora. O nosso desempenho, a nossa atitude pode, sim, contribuir para uma melhoria de um serviço, para uma melhoria de um setor. Às vezes você não tem noção, ainda mais hoje, né? Em tempos aí de mídias sociais, como você chega muito longe? É, é. Claro. Eu tive, ano passado, né? Uma colega do Acre, que tirou dúvida. Claudete, você é colega Acre? Eu que sou do Rio de Janeiro, olha que legal, né? Isso nos aproxima, porque nós temos os mesmos objetivos, uma qualidade adequada no serviço público. Então, é preciso trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional. Você não pode ver a sua estrutura funcional, como muitos fazem, né? Ah, o meu chefe está contra mim, o meu superior está contra mim, eu sou um coitadinho e ele é um malvadão. Não, não é assim, são pessoas que têm limitações, que não conseguem, às vezes, fazer tudo o que a gente precisa, né? Nos atender em tudo o que precisa, certo? Então, é preciso trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional, respeitar os colegas, respeitar o cidadão, colaborar, né? Dessa forma, ele vai colaborar e vai receber colaboração de todos. Agora, nós ingressamos nos deveres, olha só, o código de ética, ele diz, olha, os principais deveres. Então, já mostrou para você, candidato, que não é um rol taxativo, né? É um rol exemplificativo, principais deveres do servidor. Tá certo, ok? Tem outros, você já sabe que tem dever lá no código, no estatuto dos servidores, né? E em outras leis, dependendo aí do tipo do seu cargo, da natureza, do seu desempenho funcional, esses outros deveres vão sendo incluídos, ok? Agora, um outro ponto importante é você entender o seguinte, nós, servidores, estamos sendo cada vez mais cobrados dos nossos deveres. Tem que cumprir dever, 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 dever. Metas, volumes, prazos que temos que atender, entendeu? E aí, é claro que se eu cumpro o meu dever, eu também tenho que exercer meus direitos. Os direitos do servidor, né, no federal, nós temos, né, nós estudamos ele lá na lei 8.712, no estatuto dos servidores federais. Mas isso é muito importante, eu tenho a possibilidade e a condição de exigir um direito, né, o exercício de um direito, quando eu estou em dia com o meu dever. Isso é muito importante. Quer um exemplo clássico? Vou colocar, né, mais uma vez como exemplo. Eu só posso usufruir minhas férias se eu der conta de todos os mandados que eu receber. Entendeu? Então, pra eu exercer o meu direito, eu tenho que dar conta dos meus deveres. Com as condições, né, pertinentes. Mas é isso. Não pode. Não pode, de jeito nenhum, ter nenhum mandado sob pena de adiamento, acumulação das férias. Então, vamos analisar os deveres fundamentais do servidor público. Próximo, desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Não adianta desempenhar de qualquer jeito e quando bem entender. Não. Tem que ser no tempo adequado. Tem que ser dentro de um prazo que se espera que seja cumprido. Certo? Então, desempenhar as atribuições do cargo, emprego ou função de que seja titular. Titular é o mesmo que o dono do cargo, o dono da situação. Esse é o titular. Aquele que ocupa o cargo, aquele que foi nomeado, né, aquele que assumiu o emprego, é isso. O que mais? Um outro dever. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias. Principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie no atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerce suas atribuições com o fim de evitar dano moral ao usuário. Então, fácil também, é um outro dever do servidor, exercer com rapidez, mas não adianta ser rápido, né? Tem que procurar a qualidade, com perfeição e rendimento. Além da qualidade, tem que ver se aquilo ali adiantou, né? Pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias. Olha lá o exemplo, lá das galinhas daquela senhora que precisava do terreno. Era uma situação procrastinatória, né? Procrastinatória. Que estava atrasando a vida dela, ela estava coitada. Eu não sei porque os colegas, né, já era a quarta oficial a receber aquilo ali, terceira ou quarta, um negócio assim. E assim, de repente os colegas não tiveram essa ideia, né? Às vezes não é má fé não, não estou falando mal deles, cada um sabe do lado da situação. De repente eles não conseguiram perceber qual era o problema, né? E aí era uma picuinha que ela falava assim, eu não quero ficar com nada daquele homem, não quero nada daquele cachorro. Pois é. Mas senhora, não vai ficar com nada que é dele não. A senhora só precisa ficar como responsável. E se acontecer alguma coisa com as galinhas? Mas aí a senhora indeniza a galinha. Eu quero! Aí que a mulher pegava fogo, né? Ai meu Deus do céu. Mas senhora, olha só, presta atenção. Quanto vale uma dúzia de galinha? Quanto vale o seu terreno? Terreno imenso. 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 Aí eu, quanto vale lá o seu terreno? Isso aí aconteceu. Depois da reintegração, ela conseguiu vender, negociar com uma construtora. Hoje tem um condomínio no lugar. Olha quanto dinheiro. Uma senhora pobrezinha. Olha quanta coisa envolvida por causa de uma dúzia de galinhas. Não, vou te contar. No dia da reintegração, aí foi o filho dela e mais uns três pessoas lá para tirar, além das galinhas, tinham umas tralhas lá. E tinha lixo também. Aí, o que parecia ser um patrimônio, eles tiraram e ficaram como depositários. E aí, na hora de pegar as galinhas, quem pega a galinha solta no quintal? Oh, pois é, ninguém. Aí falou assim para mim, e as galinhas, oficial? Olha só, você tem que pegar as galinhas, ou assinar aqui, que está responsável pelas galinhas. Aí foram tentar pegar as galinhas. Uma das cenas mais hilárias da minha vida. Olha, os três homens correndo, 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 não pegaram nenhuma zinha. Nenhuma zinha. Aí, de abogu, vem eles. Posso deixar as galinhas aí? Sim, pode. Assina só aqui, que o senhor é depositário. E o que acontece? O máximo é indenizar essas doze galinhas. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Aí ficou, e pronto, olha só, né? Como se resolveu, como se acabou, deu uma solução, num problema de anos, deu um processo. E o mais interessante, melhorou, valorizou toda uma comunidade. Porque com a construção desse condomínio, houve uma valorização de todos os imóveis do entorno. Olha que show, né? É, muito legal isso. E, bom, então é isso. É mais um dever do servidor, exercer as atribuições com rapidez, perfeição, procurando resolver, né, as situações. Principalmente, principalmente diante de fila, diante de atraso na prestação de serviço. Certa vez, uma menina falou assim, poxa, eu tô já um tempão esperando uma solução. Eu só preciso que alguém vá lá, que um oficial vá seis horas da manhã, na casa desse réu, porque ele sai seis e meia. Seis e meia, seis e quarenta. Aí eu, eu vou. Seis horas da manhã? É, eu vou seis horas da manhã. Lógico, tive que acordar às quatro e meia, assim. Mas, não mata não, né? Foi, cheguei lá, seis horas da manhã. Seis e quinze, eu tava citando o réu. E aí, ela me mandou, eu tenho até hoje a cartinha de agradecimento, imensa, linda. Sonho de uma vida. Sabe o que é isso? Sonho de uma vida. Ela economizou uma vida pra comprar pela caixa econômica, só que a casa estava ocupada e o réu se escondia. Entendeu? E anos pagando e anos esperando pra assumir uma propriedade e pagando aluguel e uma vida. Sabe o que é isso? É o sonho de uma pessoa. E é um ato funcional que não me fez diferença nenhuma, né? Certo? Temos que estar comprometidos. Temos. Temos que ser probo, reto, leal e justo. Demonstrando toda a integridade do seu caráter. Escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Cuidado com isso. Muitas vezes você está ali diante de uma pessoa que ela quer de você algo que vai prejudicar um grupo. Que vai prejudicar o interesse público. E aí você vai ter que dizer a verdade. Não. Não dá. Não é possível. Com certeza. Quantas vezes eu cheguei, né? Alguns réus malandros. Se pô, Claudete, finge que não me viu. Se não, estou vendo o senhor bem. Viu? Ainda operei meus dois olhos. Tem três anos. Estou vendo bem. Eu estou vendo o senhor. Está citado. É. Temos que ser firmes, né? Temos que ser probo. Falamos muito dos políticos lá de Brasília. É. Também é outro discurso furado, né? Todo mundo de Brasília não presta. Não é assim, não. O primeiro que eu tenho duas irmãs lá que não são, né? São donas de casa, mas são, né? É. E não é todo mundo, não. É muito fácil colocar todo mundo, né? Muito fácil. Todo mundo no mesmo pacotão da podridão. Está errado isso. Isso é errado. Tem pessoas, sim, honestas, adequadas, justas, que têm uma conduta moral, funcional lá no Congresso. Tem, sim. Tem, sim. Só que não vem para a mídia. Não vem, porque não dá ibope, né? Certo? Então, temos que, enquanto agentes públicos, continuar com essa integridade. Porque também tem isso, né? O povo brasileiro tem um discurso lindão, bonitão, de dignidade. De honestidade, de honestidade, né? De integridade de caráter. Mas na primeira notinha que balança, né? Para comprar o voto, no primeiro churrascão, lá vai a integridade do caráter pelo ralo, né? Pois é. Isso é muito importante. E você só pode dizer que o cara lá de Brasília é desonesto, é corrupto, depois que você passa, né? Com dignidade por uma situação parecida. Certa vez, fui fazer uma busca e apreensão de valores. Penhora por uma dívida. E aí, fiz a busca e apreensão do dinheiro. Foi feita a entrega para a parte autora. Nem lembro quanto era, uns 4 mil reais. E aí, acabou ali. Aí, no final, vem a senhora com a nota de 100 enrolada na mão para me entregar. Eu falo assim, minha senhora, guarde seu dinheiro, por favor. Guarde. O dinheiro é seu. Não, você me ajudou muito, senão eu não ajudei a senhora, não. Sabe o que eu fiz? Eu exerci a minha função. Eu já tenho um depósito mensal na minha conta. Podia ser melhor, sabe? Mas já é o que eu mereço lá, o que é digno para o meu trabalho. Por favor. Assim a senhora me ofende. É isso. Claro, eu posso dizer com dignidade. Tenho uma conduta proba, né? Reta, leal, justa. Tem que ser. Não sou melhor que ninguém. Se eu faço, todo mundo pode fazer. Não é não? Claro. E aí, diante das opções, né? Você tem que olhar assim. Poxa, estou aqui, o que eu faço? Escolha a mais vantajosa para o bem comum. Porque é isso que se busca, o bem comum. Esse é o bem maior. Esse é o objetivo maior de uma conduta ética. Jamais retardar qualquer prestação de contas, quando for o caso, né? Condição essencial da gestão dos bens. Direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Algumas pessoas estão incumbidas de gestão de patrimônio, gestão financeira. E precisam prestar conta. Muita gente que assume o poder, e o poder, ele é inebriante, né? O poder, ele tem a capacidade, ele tem a característica de revelar quem verdadeiramente é a pessoa. Muitas vezes, uma pessoa muito mansa, né? Muito boazinha, muito fofinha, lindinha, muito amorosa. Quando você dá um tiquinho de poder para ela, ela vira um monstrinho, né? A criatura vira um... é... exatamente. E aí você vê quem é aquela pessoa. Às vezes não tem nem um tantinho de dinheiro a mais, não. É só o poder. Só o poder, só o status de chefe, de comando, e a criatura vira o cabeção, né? Ô, pelo amor de Deus, gente. Certo? E não importa qual é... se é... qual é a estrutura, não. Só é dar uma... Ah, não, você tem o poder disso, disso. A pessoa... Ô, já falaram isso pra mim, né? Sabe o que ele tá falando? Sim, sei... sei o que eu tô falando. Eu estou falando com uma pessoa que eu indiquei para ser a chefe desta equipe e que precisa atender aos comandos da administração onde sou coordenadora. É com essa pessoa que eu estou falando. E exatamente, era uma pessoa bonitinha, amorosa, lindinha, cara de vovó do bem, sabe? Virou uma vovó do mal. Pois é. Certo? E aí, quando se dá... Quando o agente público lida com o patrimônio, ele tem o dever de prestar contas, tem o dever de ser transparente. Isso, é claro, é óbvio, né? Bom, vou parar por aqui. No próximo bloco finalizo os deveres e vou começar a falar das proibições e já ingressando pra finalizar, tá bom? Falando da comissão de ética. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.